O assalto à Unidade Básica de Saúde da Vila Alecrim foi ainda durante a manhã dessa sexta-feira. Dois homens armados chegaram de motocicleta e adentraram ao local. Os dois assaltantes estavam armados. Eles deixaram a motocicleta aqui do lado de fora e adentraram à Unidade Básica de Saúde, onde realizaram a ação criminosa. Dentro da UBS, um dos homens apontou uma arma para uma das funcionárias. Eles roubaram o celular da UBS, deram uma coronhada na cabeça de um paciente que estava à espera de atendimento e levaram a carteira dele. O vigia também sofreu agressões. A ação foi rápida e ambos fugiram tomando rumo ignorado. Infelizmente, nós tivemos algumas unidades básicas assaltadas, onde tem agressões, onde tem coesão com o pessoal, tanto com os profissionais como também com os usuários do SUS, que são os pacientes que estão dentro das unidades básicas de saúde. E, de antemão, desde já, a gente já entra em contato com o quartel, com a polícia militar. Tivemos já o primeiro momento com o nosso comandante, o Dr. Major Ricardo. E a gente vem traçando estratégias de como resolver isso. Então, a gente já tem um plano de ação, a gente já está tomando as medidas, as providências cabíveis para resolver isso, tanto da parte da polícia quanto também da parte da gestão. Durante a tarde desta sexta-feira, a unidade básica de saúde ficou fechada. O caso foi comunicado às autoridades policiais. Não, 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 não. E aí